Olá e seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Luiana Lopes tem 32 anos de idade e vive em Luanda, onde nasceu. É deficiente auditiva, mas não usa libras, linguagem gestual, constantemente, preferindo a leitura labial. Apesar da deficiência com que nasceu, Luiana deu a volta por cima. E hoje, esta mulher talentosa é uma decoradora muito requisitada. É deste modo que Luiana comunica-se com toda a gente. E por não se entender tudo o que ela fala, a mãe e o tio de Luiana ajudam na tradução de tudo o que ela diz. Luiana conta que não foi fácil aprender a comunicar-se com as pessoas. E tinha dificuldades em adaptar-se na escola. Por isso, teve de mudar-se para Londres, onde estudou 5 anos, depois foi para Lisboa, onde estudou Belas Artes. A jovem foi crescendo e mostrando a grande paixão pela arte. Com esta paixão correndo em suas veias, quando Luiana regressou a Luanda, começa a trabalhar com uma prima no ramo da decoração. Foi apenas uma questão de tempo para descobrir que nela já havia talento para decorar e criar. Lutadora e guerreira. Luiana Lopes derrubou a barreira que tentou silenciar o seu destino. E faz da sua vida um grande palco de realizações especiais. Para não ficar parada e com tanto talento guardado em si mesma e depender de outras pessoas, Luiana decidiu juntar tudo o que sabe fazer e abrir a sua própria empresa. A Juca do Decorações. Uma empresa que faz serviço completo, desde a decoração até ao convite. O nome da empresa foi criado com base nos nomes dos seus filhos, Juliana e Ricardo. Ela gosta de fazer esse artesão a brincos, colares, pulseiras. Ela tem muito jeito para isso. E eu entusiasmei ela, uma vez que a mãe a casou. E depois ocupar-lhe o tempo, uma vez que ela não ouve. Tem poucas pessoas. Foi uma coisa que para mim, eu me sentia... Não me sentia bem. Mas como é que eu vou lidar com a minha sobrinha? Como é que eu vou falar? Porque eu também não sei fazer, já não aprendi. Pensando nisso, isso é bom. Para ela, e ela se distrair, não pensar que ninguém lhe dá atenção. É bom que ela tenha contacto com as outras pessoas, com a sociedade, através daquilo que ela sabe fazer. Então, eu sugeri a ela para fazer esses trabalhos e ensinei também como ela vender. Arranjamos um quiosque, todo o vídeo, pôr uma exposição e pôr lá o telefone e dizer por mensagem. As pessoas podiam encomendar o que ela fazia. Coisa que uma vez que tinha a bebê, não podia... E eu acho que foi isto também que depois, para além da tal prima, que realmente ela trabalhou com essa prima, que lhe fez com que ela olhasse para ela própria e dissesse, bom, eu tenho algo nas minhas mãos que eu posso fazer, então vou fazer e distraio-me. Posso ser mãe e também empresário. Luiana é casada há oito anos e tem dois filhos. O apoio da família faz com que as coisas fiquem mais fáceis para ela. No quintal da casa da sua mãe é onde ela faz as suas criações. Para já, falta-nos um armazém. Estamos a tentar ver isso. Como mãe e filha, elas conversam, né? Elas têm o seu diálogo e sabem o que ela precisa. Porque o nosso armazém é pequenino até. Estamos a crescer. Como vocês podem ver, o quintal, nós metemos as nossas cadeiras, guardamos algumas coisas fora do armazém. Estraga-se muita coisa. E aí é isso. Um armazém, um sítio. Ela tem o som de ter um salão para dar festas para as crianças. Os assuntos administrativos da Jucadu são tratados pela dona Domingas Lopes, mãe de Luiana Lopes. Toda ajuda que a jovem recebe vem da sua mãe. O escritório, o espaço, o armazém e muitas outras coisas. No escritório, Luiana aproveita para anotar os pedidos dos clientes, fazer a criação dos convites infantis e também encomendar os materiais para a produção das suas bijuterias. Os materiais para a criação das bijuterias são encomendadas no Brasil. Ela cria brincos, pulseiras, fios, anéis e portas-chaves. Ela diz, ela compra uma tela no Brasil. Ela aprendeu a fazer na internet. Ela vê, acha-se capaz, observa, vê como é que é, como é que não é e tenta fazer e dá certo. Agora ela já, posso dizer que já é uma profissional, porque ela já fazia isso há muito tempo. Luiana explica que o apoio da sua família é importante e ela agradece muito por todos estes anos sendo auxiliada por sua família e amigos. Mas diz que não é suficiente, porque ela precisa de um espaço para guardar os seus materiais e um escritório, já que a empresa está a crescer. Trabalhamos no escritório aqui da mãe dela. Tentamos nos arrojar ali. Temos um armazém pequenino. Estamos lá a tentar guardar as coisas todas que nós estamos a juntar aos poucos. Precisa-se. A Jocadu precisa de muita coisa. Estamos sem transporte. Nós mesmo que viemos levar as coisas conosco, transporte pessoal, nossos caminhos pequenos, temos que fazer viagens, ir e vir. Precisamos de alguma coisa sensacional. Quem puder ajudar aqui a minha chefia, será de boa graça. Manuel Rodrigues, seu tio e fiel companheiro de trabalho, conta como tem sido o percurso que tem feito do lado desta grande mulher talentosa. pergunta como é que é possível ela ser chefia. Eu digo, é, ela é chefia, ela é que cria. Tem coisas aqui, se eu mostrar o que ela fez, as pessoas não acreditam. Como vocês vejam, os quadros que ela pintou, muitos não acreditam no que ela fez. Eu também não acreditava. Mas eu fui vendo, esse tempo todo, sei lá, para além de ser surda, para além das coisas que ela faz, tem uma cabeça enorme. É um ser humano inacreditável. No princípio era difícil. Era muito difícil. Mas agora, ela até ofereceu-me um dicionário gestual. Às vezes, quando quero falar alguma coisa, antes de vir para aqui, de noite, e fico lá, tentar como é que é, como é que não é. Chego aqui, ela fica rita. E eu estou a fazer o que eu disse. Não, isso é o que eu vi no livro. É, agora é fácil. Luiana trabalha com cerca de quatro ajudantes, uma das quais também tem a mesma deficiência que ela. Chama-se Dona Paula, que também fez questão de deixar uma mensagem para a Luiana. Que ela continue, trabalhe bem, que corra tudo bem na vida da Luiana. A paixão pela arte e pela vida fazem com que os seus amigos e família a admirem a cada dia que passam. Eu só espero que ela seja feliz. É o que eu espero. Considera a Luiana vencedora? Considero. Mais do que vencedora. Considero a Luiana uma vencedora. Ela fazendo o que faz, indo mais à frente, e tendo depois os meios que ela tanto necessita, que ela continue e se sinta feliz, realizada e que viva bem. Luiana, não mudes. Não muda um bocado. Não deixe de ser a chata que tu és. Continua. És uma vencedora, mais do que isso. És uma super mãe, super chefinha. é o nome que eu lhe chamo, chefinha. És uma pessoa inacreditável. Seja feliz. A mensagem que eu deixo para ela, lhe dou muita força, que ela continue, luta por aquilo que ela quer ser. E aí, tudo de bom para ela. É o fim desta edição de vencedores. Se quiser rever esta e outras reportagens, acesse a nossa página no Facebook ou o canal Nova Angola no YouTube. Fique bem e até a próxima. E aí